Você não está só. A TBO está com você. Olá, equipe da TBO e minha amiga Laura. Agradeço por esse convite de mostrar o que nós estamos fazendo aqui no nosso espaço durante esse período difícil de quarentena. Aqui o meu negócio é drone. Além dos drones de filmagem, eu tenho uma linha muito específica que são os drones de corrida. Os famosos drone racer de FPV, onde eu coloco óculos e piloto como se eu estivesse no cockpit dentro do drone. É um esporte que está ganhando muita força agora aqui no Brasil e eu já participo já há algum tempo. E essa oficina aqui é onde eu dou a manutenção dos drones. Eu compro as peças todas separadas. Motor, parte elétrica, parte de controladora de voo, vídeo, transmissão de vídeo, essas coisas todas. E monto o drone aqui. Por exemplo, esse drone aqui eu já vou enviar hoje ainda para Mato Grosso do Sul, para um outro piloto lá. Aqui que eu dou a manutenção, construo os drones, monto os drones. E dentro dessa nossa oficina nós temos a parte de impressão 3D, que está aqui atrás. Nesse período de quarentena, a demanda da nossa área de saúde por APIs para serem usados pelos profissionais de saúde está muito grande. O face shield não se encontra mais. Então, houve um movimento que começou até fora do Brasil para todo parque de impressão 3D produzir os face shields. Que são essas máscaras de proteção para os nossos profissionais de saúde. Então, hoje, toda a produção do meu parque aqui de impressão 3D, material que eu já deixei disponível, que são os filamentos que também, por essa crise, estão em falta do mercado. A gente, na medida do possível, vai conseguindo e vai colocando para impressão aqui, para a gente atender a essa demanda com o maior número possível de equipamentos que a gente pode produzir. Então, hoje eu estou focado aqui, durante essa quarentena, na produção desses APIs, que são face shield para a equipe de saúde e também os conectores dos respiradores que são usados em nossas UTIs. Que, na verdade, eles estão pegando um projeto de um respirador e dividindo em quatro pacientes. A gente está criando as conexões, imprimindo as conexões. Esse projeto está disponível. Nós temos um grupo de trabalho e está bem legal. É isso que a gente está fazendo nessa quarentena. Um grande abraço a vocês. Você não está só. A TBO está com você. A TBO está com você.